É, vocês Yeah, 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 yeah Tell me the money Yeah, yeah, yeah In the visa papa grande Yeah, yeah, yeah Cherie, is uma mistura, hey A salada russa Mas eu não te sinto Comunica, hey Sinto teus ingredientes E quando bailas pra mim sei sempre Quando rebolas maraventa Por isso te escolhi Porque temperas meus dias Eu não sei Se vou pra cauda Ou já vou pra cabeça Só sei que hoje não vai prestar-me a mim Amor, não vai prestar Toca, 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 toca Toca-se o som e baila pra mim Toca, toca, toca Alegra meus olhos, maia Toca, 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 toca Toca-se o som e baila pra mim Toca, toca, toca Alegra meus olhos, maia Yeah, yeah, mamãe Yeah, yeah, mamãe Morandi, guá Nem com a mistura das obras do Mulani Conseguiria te descrever Só sei que fazes, mas ouça que eu tenho Senta-me, bebê, me escuta Quero agradecer à tua mãe Por ter feito o meu escudo, mãe Comprou o meu coração Não sei Se vou pra cauda Ou já vou pra cabeça Só sei que hoje não vai prestar-me a mim Yeah, 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 yeah Me atropela com a tua saia, mãe Me atropela com a tua saia, mãe Me atropela com a tua saia, mãe Yeah, 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 yeah E eu não sei Se vou pra cauda Se vou pra cauda Ou já vou pra cabeça Só sei que hoje não vai prestar-me a mim Não vai prestar Toca, 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 toca Toca esse som e baila pra mim Toca, toca, toca Alegra meus olhos, mãe Toca, 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 toca Toca esse som e baila pra mim Toca, toca, toca Alegra meus olhos, mãe Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Mamãe Yeah, yeah Mamãe Yeah, mamãe 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 Mamãe